Aplausos Aplausos Så vi får et tigger Fly shots Tiggerest Det var en mål Og det må jeg bruge på en lille op Det er noget du sagde med kimonen Ja, men vi kan gøre det Ja, vi kan gøre det Skal jeg så 5.2 eller 5.6 Hvis vi passer 6, så passer det mig 5.2 eller 5.6 Hvis vi også har 5.2 siden om 7 min er jeg videre 5-2, ou 5-6? Há filhos que eu vou fazer? É, então... Então você também pode fazer isso, quando você diz... Próximo. É, então é muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É, então... Já, já claro. 2-2, sei mesmo. É, então, eu vou pegar um pouco de... Vou pegar um pouco de corp. Não, não. Dá isso mesmo. Obrigado. Não, não. Obrigado.